A direita lá para a tentativa do cruzamento do Carlos Henrique Domina com o categoria Olha, começou tudo bem, terminou tudo errado Fumagalli para fazer o primeiro, Neneca Costas para o gol, ajeita para o Adriano Pé esquerdo, Jailson Cássio limpou para o pé direito, cabe o chute, bateu uma bomba Neneca soltou, Fumagalli pega a sobra, Neneca divide com ele o Anderson Aloysio, devolução para o Richelli, a bola é boa, limpa para ele fazer o primeiro, desviou do goleiro A bola não tem a direção do gol Sai da marcação do Richelli, faz bela jogada, toca no Carlos Henrique Bola fechada para o Fumagalli Ela bateu no travessão e foi embora para a linha de fundo Era o Cássio quem chegava dentro da pequena área Que bela jogada, cruzamento na medida, o Cássio fez tudo certinho Está autorizado o camisa 17, parte na cobrança, levantamento na entrada da área, o desvio de cabeça Gol De Vitor Hugo, do Santo André Santo André está indo a 10 pontos Mesma pontuação do Noroeste Lançamento aqui para o Fumagalli, pegou de primeiro, olha o gol de empate Na trave, a bola não entra Lançamento, Fumagalli desvia, condição legal, olha o Thiago Gomes Thiago está penindo lá, Rafael também, cruzamento Bola muito aberta na segunda trave, domina O Jackson, a bola para dentro, toque Neneca, espalma, joga para escanteio Fumagalli desvia